Para entender mais sobre o sistema de convênios SICONV, a Secretaria Estadual de Educação realizou uma oficina com os temas planejamento e formalização, execução e prestação de contas. A intenção é fazer com que os servidores da Secretaria se capacitem e se atualizem no que diz respeito à parte burocrática da elaboração de projetos para contratos públicos, para proporcionar agilidade aos procedimentos. É extremamente importante, eu vejo essa oficina para o Estado, uma vez que os técnicos do censo eles são treinados todos os anos na formalização do convênio. E sentindo a necessidade de que todos os técnicos da Secretaria conhecessem o sistema SICONV e o sistema de contratação pública, da licitação, a elaboração do termo de referência, nós solicitamos a coordenadora nacional do censo que autorizasse a vinda dessa oficina para o Estado. A Controladoria Geral do Estado é quem fiscaliza os recursos que são aplicados nos diversos setores do Estado. Por isso, a importância de os funcionários se capacitarem para o uso apropriado do dinheiro. Os recursos estão sendo bem aplicados, para isso é essa capacitação justamente, é para que essas pequenas falhas que tem do processo, a gente possa agora com a capacitação orientar todos os servidores da área para que seja bem executado o recurso.